Olá! A terceira turma decidiu que a divulgação pública de conversas ocorridas pelo aplicativo WhatsApp sem autorização de todos os envolvidos é um ato civil ilícito e pode gerar obrigação de indenizar, salvo quando o propósito for resguardar um direito do próprio receptor. Os ministros entenderam que, assim como as conversas por telefone, as trocas de mensagem pelo aplicativo são resguardadas pelo sigilo das comunicações e, por isso, a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. Na Corte Especial, foi negado provimento aos agravos regimentais interpostos por investigados na Operação Faroeste, que apura suposto esquema de venda de decisões judiciais para permitir a grilagem de terras no oeste da Bahia. O colegiado definiu que não há ilegalidade na convocação de juiz de primeiro grau para atuar em ação penal contra réu que ocupa o cargo de desembargador. Na sessão, também foi mantido o afastamento do desembargador, Gesivaldo Nascimento Brito, do exercício das funções no Tribunal de Justiça da Bahia. E em decisão monocrática, a ministra Laurita Vaz rejeitou o pedido de salvo conduto de dois militares. Eles queriam participar das manifestações do dia 7 de setembro, sem o risco de prisão ou qualquer outro tipo de restrição. Foram formulados pedidos de habeas corpus preventivos contra os governadores do Distrito Federal e de quatro estados, alegando haver público e notório interesse em inviabilizar as manifestações e que isso colocaria a polícia militar contra as Forças Armadas. Mas a ministra Laurita Vaz entendeu que não foram apontados quaisquer atos assinados pelos governadores que pudessem causar direta ou indiretamente perigo ou restrição à liberdade locomotora, o que inviabiliza por si só a impetração de habeas corpus para obtenção de salvo conduto. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!